Em Next Dimension conhecemos um poderoso Cavaleiro de Prata, seu nome é Suikyo de Taça e seu poder se iguala aos Cavaleiros de Ouro. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Suikyo de Taça. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, a infância de Suikyo. Suikyo treinava para se tornar um Cavaleiro de Atena e dividia seu tempo cuidando de seu irmão menor chamado Suisho, que vivia com a saúde fragilizada. E por conta disso eram comuns as visitas de Odisseus a sua casa. Odisseus, o Cavaleiro de Prata de Ofilco, sempre foi um tipo de curandeiro do santuário e por isso ajudava Suikyo a cuidar de Suisho. Sendo assim, Suikyo acaba se tornando um amigo de Odisseu enquanto vivia no santuário. Curiosidade número 2, o mistério de Suikyo e Odisseus. Certa noite, Suikyo vai até a casa de Odisseu pegar algumas ervas medicinais, porém o Cavaleiro de Prata não estava e Suikyo o encontra caminhando para além do cemitério do santuário, entrando no distrito maligno, um lugar proibido para os cavaleiros. Sendo assim, o jovem Suikyo segue Odisseus, entrando num labirinto de cavernas. Ele vê seu amigo parado em frente a um poço. Suikyo se aproxima e nota que Odisseu age como se estivesse inconsciente. De repente, um espírito em forma de serpente surge do fundo do poço. Aquela era a alma de Asclepio, o décimo terceiro Cavaleiro Dourado. Ele diz que tinha assuntos a tratar com Odisseus e que Suikyo não devia se intrometer. Odisseu caminhava para dentro do poço, mas Suikyo tenta impedi-lo, porém ele perde a consciência. Quando acordou, Suikyo estava com Odisseu ao seu lado agradecendo. E Odisseu explica a Suikyo que o poço levaria até a prisão do Tártaro, um lugar que fica no submundo. Ali estava aprisionada a alma de Asclepio. Odisseu então revela que algum dia, a alma de Asclepio se libertaria e tomaria conta de seu corpo para usá-lo para destruir a Atena. Curiosidade número 3, o treinamento de Suikyo. Suikyo era um pouco mais velho do que Doku e Shion, porém ainda assim era mais jovem do que Odisseu. Sendo assim, o jovem Suikyo treinava diariamente com os dois jovens aspirantes a cavaleiros. Sendo que ele era considerado mais forte do que Doku e Shion. Curiosidade número 4, Suikyo, o cavaleiro de Taça. Sabemos que tanto Doku quanto Shion também tiveram parte de seu treinamento supervisionado por Odisseus, que era um cavaleiro de prata. Suikyo, no entanto, era um aprendiz de cavaleiro assim como Doku, Shion e os demais aspirantes a cavaleiros de ouro. Porém, Suikyo foi o primeiro de todos eles a se tornar um cavaleiro de Atena, conquistando a armadura de prata da constelação de Taça. Enquanto Doku e Shion se tornaram posteriormente cavaleiros de bronze e apenas anos depois se tornaram cavaleiros de ouro. Curiosidade número 5, o poder da armadura de Taça. O poder da armadura de Taça. Odisseu parabeniza seu amigo por ter se tornado um cavaleiro de prata também. E Suikyo revela que teve uma visão do futuro na água da armadura de Taça. Como sabemos, quando a armadura de prata de Taça está em sua forma de object, a água que é colocada dentro dela reflete o futuro. Suikyo fala que viu um bebê deixando Odisseu preocupado. O cavaleiro de Ofilco então diz para Suikyo que caso ele começasse a se comportar de forma estranha, o cavaleiro de prata deveria matá-lo. Curiosidade número 6, a missão de Suikyo. Suikyo encontra Odisseu desacordado próximo do poço que levava à prisão do Tártaro. Odisseu então revela a conversa que teve com Asclepio. Ele diz que a deusa Atena do futuro estava vindo para o passado, mas não para ajudar na Guerra Santa, e sim por motivos pessoais. Por causa disso, a Atena daquela era não iria despertar e a desordem no fluxo temporal poderia até mesmo destruir a Terra e todo o universo. Para evitar isso, eles precisariam matar a Atena do futuro. O grande mestre entende esses acontecimentos, porém não sabe como eles poderiam fazer isso, já que esse assunto poderia gerar uma rebelião no santuário. Nesse momento, Suikyo se oferece para cumprir essa missão. Ele agiria como um traidor e mataria a Atena que veio do futuro. Curiosidade número 7 A proposta de Pandora e a morte de Suikyo. Quando o irmão menor de Suikyo fica ainda mais doente e com poucas chances de se recuperar, o Cavaleiro de Prata suplicou em suas orações. Ele pedia para que Atena salvasse seu irmão, dizendo que não se importava de oferecer sua própria vida em troca. E nesse momento surge o espectro de Gárgula, sentado em cima da cama de Suikyo. Ele diz ter vindo do inferno para buscar o menino. Suikyo o ataca, mas o espectro se esquiva com facilidade, dizendo que a morte é o fim para todos os seres vivos. E amando de Pandora, o espectro propõe a Suikyo que jurasse fidelidade a Hades, oferecendo o posto de um dos três juízes do inferno. Suikyo se recusa e o espectro diz que caso ele se recusasse, seu irmão Suisho sofreria por toda a eternidade. Curiosidade número 8 O discípulo de Suikyo. Tempos depois, Suisho acaba morrendo. Suikyo então se despede de seu irmão. Ele vai até o túmulo de Suisho, onde encontra Xion e Doko. Com o pretexto de ir a uma missão em Florença, Suikyo vai embora do santuário. Porém é nessa missão, onde ele acaba conhecendo os garotos Tema e Aloni. Suikyo então acaba treinando Tema para ser um cavaleiro. Isso porque o cavaleiro de prata também havia levado outra armadura do santuário com ele. Sendo essa a armadura de Pegasus, que acaba sendo a armadura utilizada por Tema. Curiosidade número 9 A traição de Suikyo. Suikyo sabendo que seria tratado como um traidor de qualquer forma, Devido sua missão de matar Atena que viria do futuro, ele resolve aceitar a proposta de Pandora. Afinal, ao menos assim, ele garantiria que seu irmão mais jovem não sofresse por toda a eternidade. Suikyo então se torna o novo juiz do inferno, trajando a Sapuris de Garuda, a estrela celeste do heroísmo. E como sua primeira missão dada por Pandora, ele deveria ir ao santuário e cortar a cabeça de Atena. Sendo assim, ele cumpriria a mesma missão tanto para o santuário quanto para o submundo. Curiosidade número 10 O homem que superou os cavaleiros de ouro Em sua invasão ao santuário, Suikyo supera o cavaleiro Shion de Ares. E até mesmo tem uma breve batalha contra Ikki de Fênix, que também havia acabado de chegar ao passado. Na casa de Touro, Suikyo derrota completamente o cavaleiro Ox de Touro, deixando ele entre a vida e a morte. Suikyo também tem uma intensa batalha contra o cavaleiro de gêmeos, que possui duas almas, sendo esse Caim e Abel. Suikyo, porém, é atingido pelo Satã Imperial antes de ir para a próxima casa. O juiz do inferno então enfrenta Tema de Pegaso, Shun de Andrômeda e Death Toll de Câncer. Na casa de Leão, ele é derrotado por Kaiser, porém o juiz do inferno aproveita um ataque de outros espectros para poder seguir em frente. Na casa de Virgem, ele enfrenta o cosmo residual de Shijima e após ser atingido pelos quatro portões de Buda, Suikyo é jogado na casa de Libra, onde encontra seu fim na batalha contra Doku. Gostaram das 10 curiosidades sobre Suikyo de Taça? Comente aí para eu saber, e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?